Galera, o Sem Corte de hoje vai ter altas ondinhas Eu vou entrar ali 30 minutinhos mais ou menos com vocês Pra mostrar como é que é aqui o pico The Rock Que é uma das ondas mais famosas aí do Sri Lanka E com onda, né? Porque hoje tem uma previsão muito boa A energia aí tá marcando mais de mil Que é bastante pra cá E vamos nessa pra água Antes de ir para o vídeo, te apresento a Nômade Que é minha parceira e a conta que uso nas minhas viagens Sendo a solução mais fácil e segura pra ter uma vida financeira global A Nômade é uma conta global pra você viajar, comprar, guardar e investir em dólar E é muito fácil ser Nômade como eu E como é que eu fiz aí pra ter uma conta Nômade? Eu simplesmente baixei o aplicativo, segui as instruções Fiz um Pix da minha conta do banco pra minha conta Nômade Em alguns segundos o dinheiro caiu Fiz aí o câmbio do real pro dólar E o irado aí da Nômade é que o câmbio é na cotação comercial, galera Então imagina, no caso de câmbio, geralmente a galera faz e câmbio o turismo Então na Nômade já dá pra ganhar aí um dinheirinho aí na cotação E outra parada irada que a Nômade tem é que o IOF é só 1,1% Então imagina aí a diferença que é viajar com a Nômade e viajar com cartão de crédito E pra abrir uma conta Nômade, galera, não paga nada E muito menos manutenção de conta E ainda se você usar o cupom BELA20, você tem até 20 dólares de cashback Então aproveita Vamos ver já quanto tempo eu demoro pra entrar É uma praia que é mista Tem areia e tem um pouquinho de pedra E hoje tá lá atrás, galera Não sei se é muito pra ver aí nas imagens Mas tá muito lá no fundo Bora! A água é bem quentinha É bom Ó, tem uma correntezinha aqui Vamos ver se eu pego ela Aqui ó Tá falando pra perceber A água tá se comportando de uma maneira diferente Ó Bom Bom, manhã vinha Quer ver? É um exemplo? Um exemplo? Um exemplo Um exemplo O altar ali está meio um canto ruim A gente fechou a manha, cortando pelo quadinho Pegando a corrente Está vendo a corrente aqui? Está vendo a corrente? Na real foi uma prova com a corrente E espera que entrou mais ali de lado Está ali tomando ainda Não tem brincadeira Olha lá com a prancha Um picozinho Vou tentar pegar a esquerda mais embaixo Que é mais um buraco Só dobrar uma direita mais fechadeira Eu acho que ela fica meio mole com a bodyboard Não é tão legal Olha lá a esquerda Ele levanta mais E aí Eu vou te matar Ouro Vamos lá Vai ser direita na fechadeira aí, é animal Hello You okay? Hey, are you okay? Yeah, mate, I want you to go right Yeah, I don't Why not the left? This is my right, I want to do right Okay So, just leave it to the door To the right way Okay Enjoy 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 Vamos lá. 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 Bom galera, pode estar um pouquinho chato aí, mas eu sem cortes aqui, é a realidade do pico, não vou cortar não, deixar aí vocês verem como é que é Tem alguma dúvida para quem vai vir ou que conhece outras praias, para ver como é que mais comporta diferente dos lugares Buenos dias, como estás, bem? Para isso Sim, e super sencillo para entrar, não? Eu pensei que era mais forte para entrar assim grande Aqui? Sim, super tranquilo Sim, sim, tranquilo, não sei, acho que não há reglas Uma vez, subes as cocas e dices, yey, e ao final estás como... Mas tem umas com tamanho, mas eu quando estava na arena, pensei que passei duro para entrar e foi como... Ah, mas passei por aí? Não, por aqui E você também foi fácil? Sim, eu sou muito fraca Eu me deixo e deixo que a corrida se leve O meu mesmo, eu entrei aqui e se quisera não tinha mojado o meu cabelo Imagina, foi puuuu Super guia para quem não quer agarrar oas como muito fortes Este lugar, porque, na verdade, é... E tem tamanho, tem tamanho, tem tamanho Tem tamanho, foi Um pouco chancha, sabe? Mas não... não... não muito... Não que faça os feitos Aham É bem Está bem Aqui, eu agarrei uma Que eu mirei desde casa aí, desde delante Que se faz uma aqui, mais abaixo, como mais... tubular Mais feita Sim, estou buscando esta Mas está aí Sim, sim Eu vou tentar me situar por aqui para agarrar uma E às vezes... às vezes Às vezes A... à... 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 à ou micha Sim, sim... De... Olha... Olha, aí vem algo E que se olha? Está fora, está... Não... não gostaram as olhas assim Mas... para ela... Ela... a nivel de... estaria bem aqui, mas não gosta Sim, assim só eu gosto Ele gostaria mais tranquilo E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá pra cá E aí 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 O que é isso? Uhuuu! Agora é assim, hein? Um acordo! Peguei aqui uma coisa! Vê se a câmera tapa aqui! Uhuuu! Mais um! É essas! Espera ali, fura um ou outro E depois parece mais tranquilo pra entrar Uhuuu! Vim atender o tubo de novo Exatamente me amassou Essa não dava pra sair nem com o Superman Tá mesmo aqui embaixo agora Espera mais onde? Porque ali tá... Difícil Demora muito Vamos lá, vamos lá! O tubo foi forte, hein? É! Mas boa! Eu tenho aqui... E aí o tempo 6 E o rebolinho estava como... Ok, eu estou precisando um pouquinho E qual foi a bola? Eu tentei pegar um tubo, mas não sei se estou tentando muito Querer tubo tubo E a bola não está... Mas eu me dei o tubo Eu caminhei um pouco E me... E aí... Eu estou gostando Eu estou gostando A água é super... Está super bem Eu passei aqui para que eu tenho um minero Uma filha surta e alta A filha... A filha... A filha... E a água fria É bem grave E a água... E afuera é bem sobrado O que é? Mas a onda... É muito alta Super bonita Que África do Sul Que corrida lá Uau! O nível em Sudáfrica é super alto Mas as condições são... São fortes, sim Aí é duro Como... Perú também, eu acho que é assim... Como a água fria, não? Que... Para nós... Quando já... O água está aqui... Eu sou de um sitio em Brasil Del nordeste de Brasil Que se chama Ceará E a água é assim Então, estou me sentindo em casa É... Opa! Vamos ver... Ó... Aí ó... Tudo! Opa! 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 Muito alto Ow! Ah... Uh! ...Soltei muito A manobra... No... No... No começo Deve ter segurado um pouquinho mais Bom... É... Olha como é de bom entrar, galera Olha aí De paraíso Pra quem não gosta de furar onda Vou pegar mais uma E vou Finish, tem capacidade de me concentrar Sufar sem câmera Pra conhecer mais a onda Descubrir um pouquinho mais também Porque às vezes Espera aí Às vezes, galera Quando eu tô gravando Eu não tô surfando, surfando Eu tô gravando pra vocês Por isso que quem não é inscrito Fica mais ralhando quando se inscreve Deixa em comentário Porque me ajuda também bastante a ficar continuando a fazer os conteúdos Então se você não é inscrito Se inscreve Se quiser deixar curtido e comentário Me ajuda bastante Viu? Tamo junto E aí E aí Vamos lá Ok, cai de novo 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 Ok, cai de novo